Música Sabe, nossa última conversa me fez pensar em como o amor está acabando, sabe? Vou roubar e não acho bom de acabar a conversa agora É que parece tão supérfluo, a pessoa sai ficando com qualquer um E sem ter um amor nisso tudo, sabe? É que a pessoa sai ficando com qualquer uma, sem ter um amor envolvido Sai procurando pela pessoa certa, mas nunca acha Surge qualquer probleminha e já bate para a próxima pessoa Isso é tão supérfluo como se o amor estivesse realmente se acabando, sabe? Não existe mais uma coisa de amor Isso faz com que a pessoa não consiga amar direito e não consiga se sentir amado por outra pessoa Acaba criando essa doença por estar sempre com várias pessoas e nunca dá valor a pessoa que está lá junto Ou se resolver com a pessoa para não deixar o amor se esfriar Se resolver, tipo, surge problema, a pessoa já termina e vai para a próxima Entendo, eu devia ter feito isso antes Agora eu estou preso em nenhum lugar, sempre me enchendo no saco É isso que eu estou querendo dizer Tem que ir resolver os problemas A gente sempre resolve porque eu sempre cedo Se eu não cedo ela me bate no panela E você ama ela Claro, senão a gente tinha fugido faz tempo Pensando bem, não é uma ideia não Acho que em outubro eu fujo Dessa vez vai Tchau 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 Obrigado.